A Lea Fagundes, mais do que uma educadora, ela é uma disseminadora do conhecimento, ela acredita na aprendizagem. Eu conheci ela mais de perto no projeto UCA, um computador por aluno, e ela foi uma pessoa fundamental nas batalhas pela liberdade do conhecimento. Então, junto com a nossa comunidade que desenvolve software, ela defendeu o software livre, ela defendeu os padrões abertos, ela defende que as crianças podem aprender, mas para elas aprenderem é preciso que exista um conhecimento aberto, livre, à disposição de todos. Por gentileza, vocês podem me dizer qual é a forma dessa folha de papel, forma geométrica? Dessa folha de papel, retângulo. Levanta o braço, quem tem certeza que é um retângulo. Eu conheci a Lea virtualmente, primeiro do que presencialmente, porque eu estava estudando nos Estados Unidos, no MIT, e eu recebi uma carta dela dizendo que a filha estava visitando Boston e se eu poderia enviar pela filha artigos, material sobre a linguagem logo. A Lea, sim, era uma vanguardista, ela está sempre na frente do tempo, sempre procurando coisas novas, sendo, sim, procurando desenvolver essa área de tecnologia na educação. Eu acho que ela tem um papel muito importante, né, de abrir portas, ela tem aí uma maneira muito especial de falar sobre o trabalho dela, sobre o uso da tecnologia e o que a tecnologia pode fazer para esse aluno. Então, vejam bem, eu aprendi na escola pública, ou vocês aprenderam na escola particular, ou qualquer que seja, uma escola maravilhosa, que não prepara para continuar aprendendo e desenvolvendo conhecimento. Por quê? Porque isso aqui não é retângulo. Mas você vai dizer assim, não, mas aqui eu vejo que é a base, e aqui não, aqui é muito fininho. Importa isso? Na verdade, se eu, importa porque a minha percepção deforma, mas se eu colocar uma ajuda, uns óculos poderosos, eu vou enxergar que isso aqui também é retângulo. Então, que figura é essa? Não tenham medo, a escola enche de culpa. Se eu não aprendo, eu não posso dizer que vergonha, vai fazer castigo. Não tenham medo. Digam o que vocês estão pensando, digam como é que vocês estão pensando. Tomem a consciência disso. A Léia acredita que toda criança, adolescente, jovem, é capaz de aprender independentemente de nível econômico-social. E ela comprovou isso nas suas pesquisas. Inclusive que as tecnologias digitais são aliadas para isso. A gente vem se mobilizando para fazer esse vídeo justamente para que ela possa compartilhar um pouco dessa experiência. Imagina quanta coisa, tem muita coisa para ser compartilhada. A escola pensa que ensina. Nós que somos professores foram formados para ensinar, mas nós não sabemos o que é aprender. E alguém pode fazer uma cura se não conhece nem a doença, nem o organismo, nem os efeitos de medicamentos? E o professor está ensinando por toda parte. Quem é que nos alerta a isso? É a revolução da cultura digital.